Olá! A B3 atualizou o seu índice carbono-eficiente. O Minuto B3 mostra os novos critérios para a seleção das empresas. Para entrar na carteira do novo ICO2, as empresas precisam estar entre as 75% que menos emitem gases de efeito estufa, proporcionalmente à sua receita. O índice busca incentivar o mercado na transição para uma economia de baixo carbono. O índice carbono-eficiente da B3 foi lançado em 2010, com o objetivo de acompanhar as empresas comprometidas com a transparência das suas emissões. Um toque de campainha, realizado hoje na B3, marcou o lançamento da nova metodologia. Siga a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!